Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um tour das plantas aqui da minha varanda, tá? Vou mostrar pra vocês todas elas, vou falar todos os nomes de cada uma, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Então vamos começar, gente. Aqui é a porta da minha casa, da entrada da minha casa, e eu vou começar primeiro pelas plantas que estão nessa parede aqui, ó. Vou falar pra vocês o nome de todinha, zero, uma visão geral, essa parede tá assim, né? Eu pretendo pintar, gente, a casa, mudar a cor, tirar esse azul e colar um verde, sabe? Mas às vezes eu fico pensando se o verde não vai... se não vai dar tanto destaque nas plantas. Comenta aí, gente, vocês acham que o verde, se eu pintando de verde, mesmo assim as plantas vão ter destaque? O que vocês acham? Também pensei em um amarelo, eu acho que o amarelo daria mais destaque, né? Mas por enquanto tá assim, tá? E aqui, gente, embaixo eu tenho o meu ririnho da Paz. Ele tá sem fluorescências, só tá com essa daqui mesmo, mas essa daqui já tem que ser até cortada, ó. Mas ele tá bem bonito, bem cheio, tá com folhas novas também, ó. Tá bem bonitão, bem cheião. Tem vídeo no canal, tá? Sobre o ririnho da Paz. É uma ótima planta aí pra quem quer planta de sombra, né? Até mesmo ele não gosta muito do sol, não, viu, gente? Olha o tamanho dessa folha. Lindíssima, enorme. Eu adoro essa planta, gente. Muito lindo. E aí, aqui em cima dele, eu tenho a minha jiboia. Que uma amiga me deu. A Lu. E ela tá desenvolvendo muito bem. Olha que bonita, gente, que ela é. Eu amo jiboia. Se pudesse, eu teria uma de cada cor. Muito linda, né? Olha a folha dela, que coisa mais linda. Ela tá desenvolvendo bem aqui. E aqui do lado da jiboia, eu tenho o meu lambari branco, gente. Com verde. Olha que coisa mais linda. Tem vídeo no canal sobre o lambari. Só que na época eu tinha só... Eu acho que eu tinha só o roxo. Muito bonito, ó. Fica bem grandão. Olha só o tamanho que ele tá. Uma planta muito linda, né? Olha só isso. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. É um pouco diferente, assim, gente. O desenvolvimento dele pro outro lambari, sabe? Ele cresce, assim, mais... É... Assim, maiorzão. Não tão cheio, sabe? E o outro é mais cheinho. O meu outro, gente, fica ali, ó. Já eu chego nele. É a mesma espécie. Ele é o lambari, só muda realmente a cor, sabe? Mas eu vejo que eles crescem de forma diferente. Aqui do lado dele tem essa plantileira que o meu marido fez pra mim. E eu coloco algumas plantas aqui também. Aqui eu tenho essa espada de São Jorge, que já tá pedindo socorro, pedindo rebrantil. Tenho que rebrantar ela no vaso maior. Tá bem apertada aqui, tadinha. E aqui do lado dela eu tenho uma mudinha que eu tirei. Dessa planta aqui que eu gravei pro canal também, que é o abacaxi roxo. Que eu deixei aqui. Também tirei uma muda de lambari com uma amiga minha. E aqui, gente, eu tenho essa planta que eu acho muito linda. Eu tenho ela ali no quintal também, mas plantei uma aqui no vaso. Que é a maranta zebrina. Gente, eu acho a folhagem dessa planta muito bonita. Muito bonita, muito ornamental, né? Dá um destaque de longe muito grande. Olha só o destaque que ela dá. Acho perfeita demais. Então, essa daqui é a maranta zebrina, tá, gente? Uma planta aí que gosta de sombra e de rega, tá? Ela gosta bastante de rega. Aqui mais em cima eu tenho as minhas espadinhas. Mini espadinhas, né? Bem bonitinha. Uma planta que se torce ela bem, também cresce bastante. Já tirei muda dela daqui. E ela tá sempre surgindo novas mudas, sabe? Que tá aí em volta. Ela só uma e vai enchendo o vaso, gente. Uma planta que cresce bastante também. Muito linda. E aqui do lado eu tenho o abacaxi roxo. Muito linda essa planta. Eu gosto demais dela. Olha a cor dessa planta, gente. Que perfeita. Muito bonita mesmo. É uma planta de meia sombra, tá? Ela precisa de um pouquinho de sol. Com bastante claridade, viu? E aqui do lado dela eu tenho a minha tratoelaba roxa. Tem vídeo no canal falando sobre ela, tá, gente? E ela fica aqui, ó. A planta fica pendente. Você pode usar como planta de forração também. A planta também muito ornamental, muito bonita. E aqui mais em cima, gente, eu tenho o meu hip salis. Esse daqui, gente, é muito lindo. E quanto mais espaço você dá pra ele, mais ele cresce. Ele tava nesse vasinho aqui. Tirei ele daqui. Passei ele pra lá. Olha lá, gente, o tamanho que ele tá. Já eu chego lá pra mostrar pra vocês. Tá aí, enorme. Aí eu tirei um galinho dele de lá. Plantei aqui, ó. Já tá enorme de novo. Muito bonito essa planta, né? Do lado dele eu tenho a minha era sueca. Essa planta aqui é muito perfeita também, gente. Olha que delicadeza dela. Uma planta de muito fácil cultivo. Muito mesmo. Gosta bastante de água também. Muito linda. Eu adoro ela. Fala que se você colocar ela pra subir assim na parede, ela faz aquelas paredes verdes, verticais. A coisa mais linda. Agora aqui é uma planta que eu queria muito. Comprei esses dias. Ainda tá meio feinha lá. Até eles me deram promoção. Desculpa, gente. Até eles me deram desconto. Essa planta aqui, gente, é linda. É a Monstera da Sonic. Não sei se eu tô falando certo. Mas, gente, eu queria muito essa planta. Olha que coisa mais linda que ela é, gente. Que planta diferente. Olha as folhas, gente, dessa planta. Que perfeição. Muito linda, muito linda, muito linda mesmo. Por enquanto, ela tá aqui, mas eu sei que ela vai ter que sair daqui porque vai ficar pendente, né? Mas, por enquanto, eu vou deixar ela aqui. É muito linda, né, gente? Muito diferente. Olha só as folhinhas dela, com esses folhinhos. Lembra um pouco a jiboia, né? Monstera da Sonic. Uma coisa assim. Eu sei que é assim, só não sei se eu tô pronunciando certo o segundo nome. Aí, aqui do lado, fica o meu... É... Singônium. Eu tenho no chão, mas também pra ter ele aqui no vaso, ó. E ele fica assim. Acho que ele dá um charme, sabe? Todo... Coisadinho, assim. Gosta bastante dele. E aqui em cima eu tenho o meu clorofito, gente. Ele fica aqui, ó. Uma planta muito bonita também, que solta bastante mudas, ó. Isso aqui é mudinha, tá? Tem vídeo no canal sobre o clorofito. E ele fica bem aí, do lado. Gostei bastante dele aí. E aqui embaixo, né, tem uma das queridinhas nossa. Que é a costela de Adão, gente. Olha que linda a minha costela de Adão. Uma planta aí que precisa de bastante espaço. Ela cresce bastante, gente. Olha o tamanho das folhas dessa planta, gente. Tipo, é muito grande. Muito grande mesmo. Ela tá num vaso de 30 litros. Ali dentro daquele vaso eu coloquei algumas coisas. Coloquei um galinho de hidrateraba. Coloquei um galinho de ripsales. E tá pegando, ó. E é muito linda, né? E ela fica aqui, ó. Dá todo um destaque, um charme aqui pra esse... Pra essa partezinha aqui da varanda. Aí aqui, gente, tem minha rede. Não pode faltar. E a parede ali das plantas é essa aí, ó. Essa é a visão. Acho que ficou tão lindo, gente. Ai, eu amo a varanda, minhas plantinhas. Agora, vindo pra cá, tem a minha jiboia. Essa aqui é outra espécie de jiboia que eu tenho. A mais comum que todo mundo geralmente tem, né? Tá linda, enorme, grandona. Sempre que tô cortando, gente. Ela sempre cresce demais. É uma planta, assim, de todas as de mais fácil o cultivo pra você ter aí na sua casa, viu? Essa daqui vai em qualquer canto. Ô, plantinha maravilhosa pra você ter. Tem vídeo no canal também falando sobre jiboia, tá bom? Muito linda. E aqui eu tenho a minha zamiocuca. Ainda por uma zamiocuca black. A zamiocuca negra. Por enquanto, ainda não comprei, não. Tive coragem. 100 reais. Já comprei planta mais cara que isso, mas... No momento, eu estou segurando, gente. Mas eu vou acabar comprando. É que eu tô na esperança pra baixar o preço. Mas nunca baixo. Já fazem anos e ela continua com 100 reais. Mas ainda, gente, é negra. Eu queria muito uma negra pra pra dentro de casa. E do lado aqui eu tenho uma mudinha de croton que eu comprei. Olha que bonitinha. Paguei 25 reais. Achei bem baratinho. E eu vou replantar ela num vaso. Aí aqui embaixo eu tenho esse vasinho aqui que eu coloquei um sédum. Com uma... Cadê nada? Um galinho? Tá aqui. E em cima eu tenho minha samambaia. Eu acho que essa daqui é a samambaia de metro, se eu não tô enganada, gente. Essa daqui é a samambaia americana. Tá assim. Tá um pouco com coxonilha. Hoje eu vou ter que passar com o trim nelas. As coxonilhas tá aqui, gente. Ó, e essa parte fica assim. É, gente. Pensando bem, eu acho que o amarelo vai ficar melhor do que o verde, né? Aí aqui do lado eu tenho minha cianinha. Olha que coisa mais linda. Eu adoro essa planta. Gente, ela dá um charme no lugar, né? A coisa mais linda. Ela dá flor, mas a minha nunca deu. Isso aqui é uma espécie de cacto, tá, gente? Ó. Pega muito fácil. Isso aqui é a raiz dela. Você tirou o galinho, isso aqui, ó, já pega. Linda, 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 linda. Olha o tamanzão que ela tá. É só um galinho. E aqui tá o meu enorme hip-sales, gente. Olha o tamanho desse hip-sales. Coisa mais linda. Olha só que lindo que ele tá. Enorme, enorme, enorme. Se vocês quiserem saber sobre alguma planta específica, forma de cultivo, vocês me comentem aqui, gente. Porque esse vídeo eu vou mostrar a planta e vou, né, gente, falar pra vocês o nome. Eu não vou focar na forma de cultivo porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então é realmente pra mostrar pra vocês as plantas e o nome. Aqui embaixo, gente, eu tenho essa muda de... Isso aqui é da família das samambaias também. De asprênio. Ó. Eu vou replantar ela num vaso maior. Por enquanto ela tá aqui. Também conhecida como ninho de passarinho. E aqui do lado tem a minha... Essa planta aqui, gente, é super chata pra tirar muda. Eu já consegui tirar muda dela, mas a muda acaba morrendo. É muito chata. Eu não sei porquê. Não me dou bem pra tirar muda nessa planta. Comenta aí se com vocês assim também. Essa daqui é a era, gente. Eu acho que é a era estrela que chama. É uma era muito, muito chata pra tirar muda. Eu não consigo tirar muda dela com facilidade não, viu, gente? Nossa, de todas as plantas que eu já tive, essa aqui é a mais chata pra tirar muda. Eu vou dar um cruise pra vocês. A minha azulzinha, gente, que ela tá tão bonitinha aqui, dourada. Olha que bonitinha, toda florida. Essa daqui é a planta que fica aqui na beirada da minha cerquinha, sabe? Tem a azulzinha, tem essa daqui, que é a orquídea uva. E as plantas daqui são essas, desse lado. Agora virando pra cá, tem essas que estão pendentes aqui. Eu tenho aqui essa sucurenta. Que eu não vou saber o nome. Eu não sou boa com sucurenta, gente, pra saber de nome assim não, viu? Se vocês souberem, podem comentar aí pra mim, fazendo um grande favor. porque eu não sei o nome dela. Eu só sei que ela é de muito fácil cultivo, gente. Pensa numa plantinha fácil de cultivar. É essa daqui. Olha que bonitinha, fica pendente. E aqui embaixo dela eu tenho outra espadinha. Essa daqui é a mais clarinha, sabe? Muito bonita também. E aqui eu tenho uma muda de sing... Não, isso aqui não é singul, gente. Caranjo. Que eu comprei, ó. Só uma folhinha. Veja a galera crescer e dá várias. Eu tenho... É... Antulis. Esse daqui é o vermelho. E esse aqui é o branco. Gente, eu tô um pouco rouca, porque minha garganta tá ruim, tá? Então vocês já levem minha voz. Olha, é muito bonito também, né? Também acho bem chato de cuidar, gente. É uma branca que eu não recomendo pra iniciantes, porque eu acho chato. Não sei se é porque, às vezes, a dificuldade que eu tenho, não é a dificuldade que você tem, né? Mas é o bicho em chato, viu? E aqui tem essa daqui que eu acho linda demais e eu super recomendo pra vocês. Que é o rabo de macaco, gente. Olha que lindo como que tá crescendo. Isso aqui é uma... É um cacto, né? Tô com os espinhos dele bem pequenininhos. E ele dá flor. Nunca deu o meu. Quando der, com certeza eu gravo pro canal. Vou mostrar pra vocês. Aqui em cima eu tenho minha flor de maio. Que é essa daqui. E tenho essa daqui. Reprantei recentemente, gente. E aqui em cima eu tenho camarão vermelho, ó. Ele fica nesse vaso aqui. Quem não conhece, essa é a influorescência dele. Camarão vermelho. Bastante fácil de cultivo também, gente. E virando aqui eu tenho o lambari. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Mostrei pra vocês as plantas da minha varanda. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o like aí no vídeo. Se você quer saber de alguma planta específica, comenta aqui. Que eu gravo pra vocês falando mais sobre elas. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal pra ver mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!